Oi povo, tudo bom com vocês? Então gente, vamos pra mais um tutorial de maquiagem Essa semana chegou aqui em casa Duas coisinhas que eu quero muito experimentar com vocês Então eu vou fazer um tutorial de maquiagem Porque eu quero usar essas duas coisas A primeira é essa paleta Oh my god, da Boca Rosa Que é aquela paleta de Páscoa Que eu só consegui comprar agora, né? Dinheiro, né gente? Ela tem real um cheiro de chocolate E a outra coisinha que eu comprei É essa paleta da Mari Saad A Twelve Shades Deixa eu abrir aqui, ó Então, partiu Vou experimentar essas paletas A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser a sobrancelha Vou começar diferente hoje Vou usar essa paleta de sombra De sobrancelha da Ruby Ah, eu já higienizei Passei hidratante no rosto Acho que eu já falei com vocês No outro vídeo que eu costumo não Não aplicar primer Tem muito tempo que eu não faço Primeiro a sobrancelha Sem nem se eu sei ainda Me maquiar com a sobrancelha pronta Agora eu vou usar Um pouquinho da base Passos para Feminismo A número 4 Pra fazer o recorte aqui Embaixo da sobrancelha Tô achando que agora Que eu não tô pegando sol Que essa base Tá no tom da minha pele Pronto Agora Com a mesma Com a mesma base Só que com cor diferente Que é a cor que eu uso A 5 Eu vou passar em cima Pra que quando eu for Usar a base mesmo No rosto Eu não encostar Não precisa encostar ela Na sobrancelha Que ela já vai tá Gente, me conta Vocês tem dificuldade Não pra achar tom De base? Ou sou só eu? Tenho muita dificuldade Tô muito clara Tô estourando Pra vocês Tô com medo de estar estourando Porque como tá escuro Torcer pra não Gente, vou começar com o olho Vocês viram essa paleta Maravilhosa Da Mari Saad Eu ainda não experimentei Nenhuma cor E um dos motivos Que me fez comprar Foi esse tom Diferenciado de verde Se eu vou conseguir usar Eu não sei Mas Eu quero testar Usar esses verdes Principalmente esses dois Esse aqui eu também acho Que tem um tomzinho verde Que a gente pode usar também Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar Então eu vou pegar primeiro Essa sombra aqui A Secret Garden E vou aplicar Eu gostei dessa paleta Que ela tem espelho Maravilhoso É a primeira vez Que eu tô testando Tá, gente Eu falei no início Que era tutorial De maquiagem Mas na real É um teste, né Achei, ó Bem pigmentada Esse verde Pelo menos Curti Pelo menos a primeira Cor que eu peguei Eu não precisei ficar Indo na paleta O tempo todo Sabe Pra ver a cor Isso é muito bom Olha aí o verde Alguém disse Maquiagem verde Era pra estar ali Verde, né Não Laranja Não sei Achei que o laranja Ficou legal E o chum calor Agora Eu vou pegar Esse marronzinho aqui Não sei se vai dar certo Mas vamos embora Colocar dentro Esse verde Ó, constrói, né Olha como que ficou Você tá bom Aí é outros 500 Mas não deu uma construída Sabe aquele Pequeno de tá Titado Que esse postiço Resolve Então tudo Que eu não consegui Fazer nessa make Os filhos postiço Não resolveu pra mim Tô tentando usar, gente Eu nunca usei Make dessa cor Normalmente eu uso Se eu vou usar Uma cor Eu uso só aquela cor E vou Esfumando dentro Dessa cor, sabe Não fujo muito Disso Mas tu quer Não me aventurar Vou voltar Com o pincel Que eu sujei De verde E vou dar só Vou dar uma Limpadinha nele E vou só Dar uma esfumada Na borda Agora Vamos meter ele O verde aqui Vou usar A Fantasy Que é Essa verdinha Vem aqui Vem Curtinho E agora Vou pegar Não sei o que Unexpected Não sei como seria Isso em inglês Falar isso em inglês Colocar bem Nesse cantinho Aqui Achei ela bem Bonita Na parede Eu ainda não sei Se eu gostei Nela Acho que eu Só vou saber Mesmo se eu gostei Quando eu coloco Fitar Tiver com a make Toda Porque Assim a gente não consegue Ver Se tá bonita Se não tá Por isso que eu acho Que eu não gosto De fazer os olhos Antes da Da pele Por causa disso Gente Foi que não ia usar Mas eu vou usar Esse primer aqui Da Miss Lari Não sou muito fã Mas acho que é porque Eu nunca usei Primes muito Bons Acho que eu peguei Muito A outra coisa Não cai Do olho O esfarelo Assim sabe Na pele Gastei Não gosto de usar prime Botei muito prime Tô usando no rosto todo A intenção era Só Aonde Já tá Com os poros abertos Mas enfim Gente Eu sempre acho Um olho mais bonito Que o outro Vou usar a base A mesma base Que eu usei Na sobrancelha Pra fazer o contorno Da sobrancelha Eu queria falar com vocês Sobre Que tipo de Make Vocês gostariam De ver aqui No canal Se é make mais Qual tipo de De produto Sabe Pode até eu comprar Também Pra gente experimentar Aqui E assim né No momento A gente não é patrocinado Por nenhuma marca De make Nem de cabelo Nem gostaria Tipo pelo menos De cabelo Mas enfim Quais marcas Vocês gostariam Que eu trouxesse Meio que uma resenha Pra falar sobre ela Aqui Pra falar gente Se é bom Se não é Mas também Maquiagem é muito De pele pra pele Eu posso dizer pra vocês Que por exemplo A make A coisa da Marisade É muito boa Outra pessoa Vai chegar e vai falar Que não gostou Vou usar o corretivo Da Visear Que tá nos finalmentes Tô tirando Da onde não tem Eu vou colocar nos cantinhos Mesmo aqui Que é onde fica mais acentuada A minha olheira Voltando gente Eu fiz Um contorninho Com esse pó aqui Da Belly Fame Vou até Dar uma reforçada aqui Acho que minha pele Gente absorve tudo E eu tô branca agora né Aconteceu Cadê? Agora fica amarela Deu ruim na configuração Eu acho E eu passei O blush Da paleta da Boca Rosa Queridinhos Tá? O blush não vou retocar não Agora A gente vai Pro pó Bom vou usar o de sempre Da Playboy Tô querendo Comprar outro Gente Indica aqui embaixo Um pó bom Eu só uso esse Eu sei que a Boca Rosa Tem um pó Não sei se é bom Retilha o dedão A unha no Tô querendo comprar Novas maquiagens Então me ajude Gente Tô muito clara Que isso Tô fantasma Cadê meu celular? Acho que é isso né Um fantasma Não dá De ruim Na configuração Da câmera Aí Eu já vou varrer E agora Simbora Está O iluminador Da Boca Rosa Não que a gente Nunca tenha testado Até porque A gente já testou A palhetinha Queridinhos Mas Aqui tem tons Que na queridinho Não tem né A queridinho Se eu não me engano Só tem esse tom aqui E eu vou usar os outros Que a gente não tem No queridinho Então eu vou pegar Essa aqui E Gente tem um cheiro De chocolate Surreal Agora a gente vai Voltar pro olho né Postei tá Do iluminador Da Boca Rosa Agora Aqui embaixo Eu acho que eu vou usar Esse Rebo Rebo Não sei falar Embaixo Pra ser uma cor diferente Pra gente testar Mais cores Sabe Essa cor é meio que Um berinjela Bem escuro Tipo Torcendo muito Pra que ela dê certo Eu quero gravar Um outro vídeo Ainda hoje E aqui no cantinho Eu vou usar Esse Electric Um cantinho De iluminação Gostei Hoje é essa cor Agora eu vou usar Essa Gente eu tenho Várias máscaras Mas eu não consigo Usar outra máscara A não ser essa Sorry Outras máscaras Eu não vou caprichar muito Porque eu vou colocar Cílios postiços Ah Olha o que eu fiz Tô piscada Eu vou usar Um cílio postiço Gente Ignora isso Que tem que esperar secar Pra tirar Um cílio postiço Dessa marca Mink 3D Hair Nunca ouvi falar Mas comprei Pra experimentar Tirar esse Coiseta Da máscara Agora bora Colocar Os cílios Ai Jesus Botei que eu faço isso Pronto Colado E batom Não pensei em batom Mas eu acho que Esse rosinha aqui Poderia Cair bem Vou experimentar Ele é o Lover 15 Da Maybelline Eu amo esse batom Ele não sai por nada Depois Que a gente aplica E é isso gente Essa é a nossa make De hoje E ai povo O que vocês acharam Dessa make Tá aprovada Confesso Que eu gostei muito Deixa eu pegar um pouquinho Do iluminador O arco aqui É sobre esse Confesso Que eu gostei Muito da Da paleta Da Marissa Ad Eu achei assim A pigmentação Sensacional Já quero usar As outras cores Já quero usar As outras paletas Que ela tem Eu comprei essa Pra testar Que essa tava na promoção Então Saí correndo Pra comprar Se eu achar Se eu achar O link Da paleta Eu vou colocar Aqui embaixo Pra vocês E essa também Da Da boca rosa Se vocês quiserem Eu posso colocar Aqui embaixo também Se eu achar Então assim Eu gostei Tô diferente Eu ainda não sei Se assim É uma cor Que eu usaria Mas De fato Foi uma cor Ousada Né? Nos olhos E eu gostei Gostei da paleta Gostei Da performance dela E é isso gente Não vou prolongar não Porque a gente já tá A 40 minutos Nesse vídeo Então Deixa o like aí Se vocês gostaram Nesse vídeo Comenta aqui embaixo Quais outras paletas De sombra Ou qualquer outra coisa Eu posso trazer pra cá Pro canal Pra vocês Terem a minha Opinião Sobre Os produtos Que vocês acham Tem curiosidade de usar Mas nunca usar E é isso gente Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você é novo aqui E um beijo E até o próximo vídeo Tchau